Gerson, ensina o giro de baqueta aí, se liga aí. Fala batuqueiros e batuqueiras. Fala batuqueiros e batuqueiras, bem-vindo a mais um vídeo. Antes de mais nada, já deixa aquele reshot no gostei. E nessa aula, eu vou ensinar como girar baqueta. Várias pessoas me perguntam. E antes de mais nada, galera, vocês têm que estudar, tem que ter o domínio primeiro do instrumento, aí começar a entrar nessa parada de acrescentar um up, seja num giro de baqueta, stick tricks, como é chamado, num solo ou na levada, mas tem que estar bem definido a levada, tem que estar bem confiante, quer dizer, na levada e no metrônomo. Quando começa a fazer essas firulas, a tendência é acelerar e se atrapalhar. Então tem que tomar cuidado, beleza? Então vamos lá. Eu vou ensinar o que eu chamo de fake spin, que é o giro falso. O famoso que eu chamo de pega-trouxa. Que é o quê? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, colocar entre os dedos aqui, o indicador, e o dedo que eu chamo de dedo fuck, no meio da baqueta e você vai treinar esse movimento, se você não sabe ainda girar, fazer esse giro. E aí, qual que é a ideia? É você tentar fazer esse movimento. Entendeu? Se você já faz isso daqui, maravilha. Tem gente que consegue girar para frente, tem gente que consegue girar para trás. O meu é para frente, não consigo girar para trás. Mas nós vamos utilizar esse movimento para o completo. Vamos utilizar só isso daqui. Girou uma vez, está vendo? O meio giro. Beleza? Aqui está melhor. Meio giro. Ok? Feito isso, como nós vamos fazer? Nós vamos aplicar, você vai treinando fazendo isso no chimbal. Só o meio giro e beleza. Está vendo? Se for de frontal, para você ver, vai ficar assim. Gira e bate. Beleza? Então a ideia é você fazer isso daqui. Vai treinando isso. Aí nas levadas, que funciona melhor, é por exemplo, um disco, que é a melhor levada quando você está fazendo aqui. Vou primeiro mostrar aqui. Aí você muda a posição aqui e... No bumbo você gira e no contra você volta no chimbal, porque a levada é assim. Então na hora que pisar no bumbo você vai girar. Ok? Então é. Então está na levada. Abri o chimbal, pode ser. Aí vai. Né? De frente aqui, para você ver, eu estou tocando aqui. Está vendo? Eu vou trocar agora... Opa, desculpa. Vou trocar agora a posição da mão, dos exos. Passei para cá. Estou aqui. Venho para cá porque eu vou girar. Vou avisar. Mudei. Agora. Beleza? Então, fica aí uma dica de um fake spin, né? Um giro falso. Pega, trouxa. Porque o giro mesmo é isso daqui, né? Quando você vai, na minha opinião, você vai em todos os dedos, né? E é isso aí. Qualquer dúvida, dá um toque aí, fala o que você achou dessa aula e compartilha, beleza? É isso aí. Valeu e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.